Voluntários vão se reunir amanhã aqui em Blumenau para recolher lixo de rio e ribeirões. Vamos entender melhor essa história dessa ação positiva que vai acontecer na comunidade com ele. Emerson Luiz está aqui ao vivo comigo na Redação Integrada. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. É uma iniciativa realmente muito positiva, muito bacana aqui em Blumenau. Aliás, são vários eventos que vão acontecer neste sábado aqui na cidade e esse está denominado de Movimento Nosso Rio em Blumenau. Mais de 200 voluntários vão se reunir para recolher o lixo acumulado no leito e margens dos ribeirões da Velha, Garcia e Rio Itajaí Assu. O movimento vai utilizar barcos, jet skis, aquelas pranchas grandes em pontos mapeados no Rio Itajaí Assu e nos ribeirões. A mobilização começa neste sábado, sete e meia da manhã e termina meio-dia. Todo lixo recolhido vai ser encaminhado ao aterro sanitário, no bairro Salto do Norte. Em 2022, surgiu o Movimento Nosso Rio. A primeira edição mobilizou 100 pessoas que recolheram, para se ter uma ideia, Rodrigo, três toneladas e meias de lixo. Foram recolhidos, na oportunidade, ano passado, pneus, móveis, materiais de construção, plásticos, vidros, metais, muita coisa, infelizmente, que as pessoas acabam jogando nos rios. Nos ribeirões e no principal rio de Blumenau, Itajaí Assu. E esse movimento é muito bacana, então, nesse sábado, aqui em Blumenau, começando às sete e meia da manhã e terminando até meio-dia. Rodrigo.